E em São José a greve dos servidores completa hoje 27 dias Na briga de braço entre prefeitura e sindicatos, quem sofre é a população A creche de Sofia é a flor de Nápoles, fica perto da casa da avó onde a mãe dela tem um salão de beleza Com a greve, o único jeito encontrado por Marilete foi ficar com a filha no local de trabalho Além de ela estar comigo, o período que ela vai, só meio período, ela já está deixando de aprender alguma coisa O mesmo drama vive a Andrea, que tem uma menina de 3 anos É bem complicado, porque se eu trago ela para o salão, ela mexe, quebra esmalte Se eu deixo em casa, tem aquela preocupação, ela está mexendo em tomada Sem ter outra solução, teve mãe que pegou a estrada para deixar o filho com familiares Eu tive que viajar 370 quilômetros para deixar ele com a avó Porque já está quase um mês sem creche e a prefeita simplesmente não valoriza os professores De acordo com o sindicato dos servidores municipais de São José 40% de todos os centros de educação infantil e escolas da cidade estão com as atividades paralisadas ou parcialmente suspensas Esse grupo de pais está preocupado com o andamento do ano letivo Que voltem as aulas, porque as crianças estão em casa e já estamos todos desesperados O ano passado já teve isso, foi muito trabalhoso e esse ano nós estamos tudo aqui, tudo de novo Já passando por tudo isso Como é que eles vão estar aptos a ir para o primeiro ano, no segundo grau? Não tem como, porque eles não têm ensino nenhum A greve também compromete o atendimento nos serviços básicos de saúde Principalmente no setor de imunizações Conforme o sindicato, a maioria das vacinadoras do município aderiu ao movimento Com isso, pais que procuram os postos estão tendo dificuldades para vacinar as crianças Dos 4.800 servidores, 800 estão parados, segundo o sindicato A prefeitura ofereceu 8,5% de aumento parcelado em três vezes A proposta acabou rejeitada Nós não abrimos mão desse 11,03 e até abrimos um canal de negociação com a prefeita Que a gente possa até parcelar esse valor de 11,03 Em nota, a prefeitura de São José declarou que por ser ano eleitoral O projeto de recomposição salarial precisa ser aprovado pela Câmara até o dia 5 de abril Depois dessa data, só pode reajustar os valores referentes ao ano de 2016 Com índice que deve ficar em 3,5% Aprocurar os valores referentes à藤 Tutor E não se calificar em 3,5%, quando não precisar de 1,2%